Como vocês sabem, cada idioma tem suas particularidades, né? Mesmo no espanhol, tipo o espanhol da Costa Rica, da Colômbia, da Argentina, tem muitas palavras que se usam somente nesses países que falam espanhol, mas que essa palavra significa uma coisa totalmente diferente em português. Eu estive na Costa Rica agora no final do ano, em dezembro de 2022, pela terceira vez, e finalmente tive a oportunidade de conversar muito em espanhol com vocês, porque eu passei mais tempo na Costa Rica, e eu tive também um período aí de turismo na Costa Rica, que foi uma maravilha, finalmente eu conheci mais o país de vocês, porque as duas primeiras vezes que eu fui, foi só trabalho. E trabalho. E se sobrasse um tempinho mais para o trabalho. Então fiz uma lista de algumas palavras que eu escutei, na prática, durante esse tempo, que tem um significado diferente em português do Brasil, ok? Lembrando que muitas dessas palavras que se usam na Costa Rica, não usam na Colômbia, ou não usam na Argentina, como tem palavras no espanhol argentino, que dão a entender outra coisa no Brasil. Então, cada idioma vai ter suas particularidades, e vocês mesmos, falando espanhol, entre falantes de espanhol, você viaja para a Costa Rica. Por exemplo, um colombiano vai lá para a Costa Rica, e vai ter algumas confusões, digamos assim, para entender certas coisas, porque na Colômbia se diz outra coisa. Vou explicar aqui como é que funciona em português o Brasil, ok? Para vocês não se confundirem. Tenham isso em conta, ok? Levem em consideração esses detalhes. Por exemplo, eu escutava muito pessoas falando, ai, que vacilão, ai, muito vacilão, não sei o quê. Vacilão, vacilão, como vacilão. Vacilão em português soa como se fosse vacilão, como vacilar. E você vacilar em português, você ser um vacilão, é uma pessoa que comete muitos erros, né? Faz muitas cagadas, assim, tipo, nossa, você é um vacilão, cara, você perdeu a oportunidade de conseguir tal coisa, é um vacilão. Então, vacilar e vacilão em português não é uma coisa boa. Se um brasileiro está na Costa Rica e você fala, ah, vacilão, vacilão, a pessoa que é do Brasil, que está aprendendo espanhol, vai pensar que é uma coisa negativa. Mas é uma coisa positiva, como é vacilão, que é bueno. A próxima foi uma que eu escutei quando eu estava no táxi. Isso na primeira vez que eu fui para a Costa Rica, que era pressa. As que é muita pressa, não sei o quê. E como que é pressa, pressa, pressa? Pressa soa em português como de prisa, como de apressado, de ter pressa. Nesse contexto, como que é muita pressa. Ou seja, dá para se entender que essa pessoa anda como muito afanada, como que quer correr, quer ir rápido, muito atrasada para algo. Em português é outra coisa, ok? Pressa soa como apressado, como de pressa, como de prisa. Mas na Costa Rica é o quê? Trancón, na Colômbia, né? Tipo, fala assim, tipo, ah, é muito trancón, é muito tráfico. E tem uma diferença entre tráfico em português e tráfego, ok? Tráfego de carros, de pessoas, e tráfego de drogas. Essa é outra coisa aí, né? Um falso amigo que muitas pessoas se confundem. Mas isso aí foi uma das coisas também que chamou a atenção, né? Porque se eu pensar em pressa, pressa em português seria como se fosse, como apressado. Mas eu aprendi o meu espanhol mais na Colômbia. Então, pressa, o que seria pressa em Colômbia? Pressa ou na pressa de pódio? Ou na pressa de pódio? Mas não, na Costa Rica é apressado. Eu tô muito apressado. Ai, ai, não, que não é apressado, não. Tem muito trânsito. Eu já me confundi aqui, ó. Tá muito engarrafado, ok? Tem muito engarrafamento, como embotejamento. Outra que eu ouvi foi cuca. De falar que um lugar tem cuca, não sei o quê. Tinha um tipo caráctea, de cucarachas. E você sabe que cuca, né? Tipo, em espanhol aqui, significa outra coisa, né? Então, em português, cuca significa outra coisa. Que seria a cabeça. Eu gravei até um vídeo falando sobre isso aí. Vou deixar na descrição aí pra vocês. Outra que muita gente fala é mai. Mai, 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 não sei o quê. Mai, mai, mai. Que quando você vê escrito, parece como se fosse mãe. Ou mamar em português, né? Tipo, mai. Porque sempre isso é mamar pra todos. Mamar, não sei o quê. Você não sabe como o quê? Mai é uma coisa que o pessoal da Costa Rica fala. Os costarricenses. Costarricenses, né? Costarricenses falam que é algo muito característico deles. De falar mai, mai, mai pra tudo. Mas soa como se fosse mãe em português. Também vai ter o diai. Diai, diai. Sendo que eu ouvia como di e dei. Sendo que eu perguntava. Eu falava pro pessoal, mas eu escuto vocês falando di, não sei o quê, não sei o quê. Não, não, não. É diai, diai. Eu escuto vocês falando di. Eu escuto também diai. Mas muitas vezes vocês abreviam o diai pra di. Di, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Dei, não sei o quê. E aí você vai fazer o quê? Dei, não sei o quê. E não... Ou seja, na cabeça da galera, eles não se dão conta que cortam isso. Cortam diai pra di. Ou não percebem, né? Porque falam muito rápido. E isso acontece em português também, galera. Tem muitas coisas que nós falamos no Brasil super rápido que o pessoal fala, mas vocês falam diferente. Tipo, por exemplo, por que eu escuto o pessoal falando minha? Minha, minha, minha é como se fosse espanhol. Existe minha, N-H, minha, 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 minha. Mas como você fala rápido, você fala minha. Ah, minhas coisas estavam aqui, não sei o quê. Minhas coisas, minhas coisas. Minhas, minhas? Não, minhas coisas. Então se você, talvez, falar pro brasileiro que tá falando minha, o brasileiro vai falar, não, eu falei minha. E você, não, falou minha. Não, eu falei minha. Não, falou minha. Já falando em minha, eu lembrei de miar. Porque, tipo, miar, na Costa Rica, né, fala como se fosse mear em espanhol, aqui na Colômbia, né? Então fala, tipo, ah, ah, em formal, né? Ah, boiá, boiá, minha. Em espanhol, daqui da Colômbia. Mas na Costa Rica, tipo, é miar. Ah, eu tô miando. Tô miando. Miando em português soa como se fosse um gato, né? Um gato que mia. Um gato que mia, ok? Isso é miar em português. Então você, ah, ele tá miando. Mas como por que ele tá miando? Estranho. Outra coisa que eu escutava um estudante falando muito, que era, é... Ah, esta vara, não sei quem. Esta vara. Ó, de novo. Esta vara. Dica esta vara. Qual vara? Uma vara pra pescar, não sei. Tipo, vara? Pra eles, pra vocês aí que estão vivendo aí da Costa Rica, seria, tipo, vaina, né? Aqui na Colômbia. E no Brasil seria, tipo, essa coisa, esse troço, esse treco, esse bagulho mais informal, né? A outra era comer um casado. Eu vou comer um casado. Como comer um casado? Estranho mesmo, tipo, você comer um casado. Não era só ser casado com um casamento, alguma coisa. E seria o equivalente a um, na Colômbia, um correntaço, né? Que fala aqui, tipo, um prato menu executivo. No Brasil a gente fala um PF também, um prato feito. Que é um prato barato, assim, você come durante a semana, num trabalho, né? Você sai nas lanchonés e tal, tem PF. É, prato executivo. Então, pra eles é tipo, um casado, um casado, um casado. Outro detalhe que eu escutei também, em espanhol, na Costa Rica, foi o, dá-me um toque. Dá-me um toque. É, dá-me um toque. Como de tempo, né? Tipo, en un toque oé. Como en un toque. Eu já tinha escutado isso em outro país. Eu acho que no Chile. Eu não escuto muito isso na Colômbia. O pessoal falando que, ah, de oué em um toque. Já te caigo em um toque. Dá-me um toque, já oé. É tipo, dá-me um ratico. En un ratou. Como, ahorita te caigo. Mas é diferente isso aí. Porque dar um toque em português, a gente usa muito pra questão de você avisar pra alguém. Alguma coisa. Então, cara, quando você chegar, quando você estiver chegando aqui, mais ou menos, a dois quarteirões, duas quadras, digamos, daqui da minha casa, me dá um toque. Me dá um toque. Pode ser uma mensagem no WhatsApp. Pode ser uma ligação. Pode ser, sei lá, eu tô chegando, eu buzino. A duas quadras, você vai escutar, né? Um caminhão. Ou também eu posso falar, cara, se você souber de alguma oportunidade de trabalho na sua empresa, me dá um toque. Porque eu tô procurando, eu quero mudar de trabalho. E se você me der um toque, que tem um trabalho, uma oportunidade de trabalho nova na sua empresa, eu posso mandar meu currículo. Ou eu posso entregar o meu currículo pra você e você entrega o currículo pra pessoa lá dos recursos humanos. Será que pode falar ainda recursos humanos? É muito assim, tipo, despectivo ainda. A outra era o pinto, né? Tipo, pinto em português. Pinto em português. Pode ser pênis, né? Tipo, pinto. O pinto ficou pra fora aí, não sei o quê. Ah, ele tá mostrando pinto. Tem um cara na rua, louco, gritando, mostrando pinto pra todo mundo. E a polícia tá correndo atrás dele. Aí pegaram o cara, mas aí... Então viaja, né? Então você tem o gajo pinto. Se uma pessoa chega pra você, que é uma comida típica da Costa Rica, se uma pessoa chega pra você e pergunta, você já comeu gajo pinto? E você fala, o quê? Gajo pinto? Não, não comi gajo pinto. Mas até mesmo o nome da comida você pode abreviar. Nesse caso. E falam, o que queres comer? Pinto. Quero comer pinto. Pinto como eu. E isso soa em português, literalmente, como um... Você entendeu, né? Já falando disso, como na Colômbia também, vocês sabem que buceta, né? Na Colômbia significa os micro-ônibus, né? Os ônibus menores. E na Costa Rica também são os ônibus pequenos. Mas no Brasil, significa outra coisa. Eu já gravei um vídeo sobre isso. Outro detalhe que eu achei engraçado foi... Eu tô falando assim, como se eu tivesse ido pela primeira vez na Costa Rica, né? Mas foi a terceira vez que eu fui. Mas nessa terceira vez que eu tive a oportunidade de me dar conta de muitos detalhes. Porque eu conversei com muitas pessoas em espanhol também. E em português. Então a gente sempre brincava com essas diferenças, né? Tipo, eu escutava uma coisa em espanhol. A galera da Costa Rica falava comigo. Ué, pera, pera. Isso que você falou agora em espanhol significa tal coisa. Você sabe que em português era... Ah, não sabia. Ah, ok. É um detalhe pra galera da Costa Rica. Como tem detalhes daqui da Colômbia que são relevantes pra galera aprender. Porque, tipo, tem coisas que usam aqui que não usam na Costa Rica. Mas esse vídeo aqui é pra galera que fala aí, né? O espanhol na Costa Rica. E pra galera do Brasil que tá na Costa Rica. Que você tenha alguma relação aí com essas palavras que os costarricenses usam. Então no restaurante faz o pedido, né? Então vai comer o quê? Eu vou comer... Não, não vou comer pedido. Vou comer o quê? Uma quesalilla. Vou comer uma quesalilla, não sei o quê. E para tomar? E aí eu falo... A pessoa que tá comigo fala... Dá-me um mango. Dá-me um mango. Como que me dá um mango? Ou seja, como que vai dar uma manga pra você? Nunca tinha escutado alguém pedir um suco somente com o nome da fruta. Tipo, no Brasil, me dá uma laranja. O cara fala assim, a gente não vende laranja. A gente vende suco de laranja. Sendo que na Costa Rica é comum você escutar as pessoas pedindo o nome da fruta. Que já tá subentendido, né? Ali tá implícito que você se refere ao suco. Tipo, eu não vou pra um restaurante pra comprar frutas. Eu vou comprar frutas, eu vou num mercado de frutas. Ou eu vou num supermercado e compro frutas. Então, você acha mesmo que eu tô pedindo uma manga? A fruta manga? Mas parece. Mas é estranho isso. Eu fiquei pensando, tipo... Será que poderia ser aplicado também na Colômbia? Será que você chegar na Colômbia e ganhar? Me dá um... Me dá um limão. Me dá um limão. Um limão? Ou seja, não vende limão. Vai trazer o limão pra você, né? No caso do limão. Porque é o limão. Mas se fosse outra coisa, tipo, não. O pessoal fica confuso. A gente vende suco, a gente não vende manga. Daí outra coisa que eu escutei, que eu tive que ter cuidado aqui na Colômbia, na Costa Rica eu não preciso me preocupar com isso. Que é pedir uma coca. Me dá uma coca. Refrigerante. Uma coca cola. Uma coca. Eu posso pedir coca? Pode. Pede uma coca. Aqui na Colômbia o pessoal fala, não peça uma coca, né? Porque coca parece cocaína, não sei o quê. Então você pede uma coca cola, ok? Ok. No Brasil a gente pede uma coca. Normal. Ninguém vai pensar que é cocaína. Eu vou na panificadora. É de me dar uma coca. O cara, nossa senhora. Claro que eu tenho aqui uma cocaína pra você. Esse é o lugar que você tem que vir pra pedir cocaína, né? Na panificadora, né? Ou seja, um lugar bem propício pra isso. Bom, eu não sei se todo mundo segue a risca. Vamos seguir a risca. Isso de não pedir uma coca, né? Sempre pede aqui na Colômbia uma coca cola. Não sei se todo mundo faz isso. Ou se o pessoal é tipo, ah, que besteira. Você sabe que eu não tô pedindo cocaína. Por outro lado, na Colômbia você pode ter uma, levar uma coca pro trabalho, né? Como levar uma coca pra ele trabalhar. Que uma coca é um tapawé. Ai, que na, como é que diziam no, na Costa Rica era, era, tapere, tapere, tapere. Uma coisa assim. Tipo, é o nome tapawé. Como, é, tapewer. Eu acho que é assim o nome em inglês. Que no Brasil a gente fala tapawere. E aqui não fala tapawere, aqui fala tipo uma coca. Ele vai levar uma coca. Então, como é que eu não posso pedir uma coca num restaurante? Que tá claramente implícito que eu tô pedindo refrigerante, que se chama Coca-Cola. Mas eu posso dizer que eu trouxe coca pro trabalho. Você trouxe coca? Não, eu sempre levo coca pro trabalho. Ah, não, não tem problema, né? A gente tá falando de comida. Daí, claro, teve um conflito aí, né? Com o meu espanhol colombiano, né? E o espanhol da Costa Rica. Que falaram, ah, que... Que la farra, que tienes la farra, não sei o quê. Farra. Tipo, farra pra mim, eu entendo como as mulheres quando usam aquelas cintos, assim, sabe? Amarrado na barriga, assim, tipo apertado. Você tá meio gordinha, assim, não sei o quê. Você quer, tipo, emagrecer, fazendo milagre. Pelo menos ali pra enganar todo mundo que tá vendo. Aí você chega e coloca uma farra, né? Tipo, em espanhol. Coloca uma farra. Que farra, em português, parece como de farra. Uma farra. Ah, você tem farra, em português, farra é farra, como de festa. Mas no caso da Costa Rica, na farra, é el cinturón. Então, eu não uso farra em espanhol da Colômbia. Eu não uso farra. Eu uso cinturão. Mas na Costa Rica não funcionava o cinturón. Ah, no que me cinturón, não sei o quê. Não, la farra. La farra. Não, não, não. El cinturón. Não. Pois. Por isso, você é la farra. Como que? Como assim? Outra coisa que você logo se dá conta é tipo, que ocupas? Que ocupas? Que ocupas? Que ocupas? É como, que necessitas? Ocupas algo? Ocupas algo? Eu não estou ocupando nada. O que estou ocupando aqui? Você diz, nada. Mas na Costa Rica, esse que ocupa seria tipo, que necessita. Tipo, que necessita? Você precisa de quê? Você necessita de quê? Então, isso aí foi algo que no começo eu ficava tipo, não estou entendendo muito bem isso. Mas, ok. Já depois, no final das quase três semanas que eu fiquei na Costa Rica, eu já estava usando ocupas. Ocupas algo? Como, necessitas algo? Uma coisa que eu usava aqui, que eu aprendi na Colômbia, que não funcionava na Costa Rica, é o A de buenas, A de malas. Ah, e, bueno, então, como me quedo eu? Se eu fiz tal coisa, não sei. Usted dijo que não... Ah, parece que você não apareceu, o perdiu, pois, de malas. Como de mala suerte, como de, o sea, como que não foi bem. Ou também você pode falar de buenas. Uh, de buenas. Ah, me regalaron mais, mire. Ah, de buenas. Como que de buena suerte, como que, que dicha, pois, que passou isso. E não me entendiam isso na Costa Rica. Que eu falava de buenas, de malas, de como que, aqui não se usa isso. E a outra que a galera, sempre que eu falava, dizia, né, tipo, Ah, nossa, tá parecendo colombiano falando... Era quando eu usava, si o que, 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 si o que. Isso tá muito associado ao espanhol colombiano. Então, toda vez que eu usava isso, essas expressões, esses detalhezinhos, assim, do espanhol colombiano, a galera, nossa, você fala como uma pessoa da Colômbia. Mas são coisas que você vai pegando com o tempo. Você vai copiando as pessoas, como as pessoas falam. E isso, tanto no seu idioma nativo, como também em outros idiomas que você tá aprendendo. Eu posso muito bem, como já aconteceu comigo, ser do Nordeste do Brasil, como eu sou, me mudar para o Sul do Brasil. E depois de seis meses, oito meses, eu já tô falando com muitas coisas, muito regionalismo dessa parte do Brasil. E quando eu volto para o Nordeste, a galera me escuta e fala, Ah, você tá falando umas palavras que a gente não usa aqui. Você tá com um sotaque que a gente não usa aqui. Aí, cara, vai mudando. Dependendo de cada pessoa, você pega mais o sotaque ou não. Se você quer resistir, tipo, não, eu não vou mudar a minha forma de falar. Não é que você tenha que mudar, é simplesmente você falar como as pessoas daí falam. Cada pessoa tem uma preferência diferente. Então, eu gosto de copiar como as pessoas falam, dependendo do país que eu esteja. E eu faço isso com espanhol. Por isso que aqui na Colômbia, eu copio, eu fico atento como as pessoas falam para falar igual. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo sobre a Costa Rica, o espanhol, umas misturas aí com o português, que tenha esclarecido aí algumas dúvidas também. E para que saibam que quando você encontrar um brasileiro na Costa Rica, já tem aí isso em conta, ok? Esses detalhes que, tipo, um brasileiro vai escutar isso ou vai pensar outra coisa. Ou uma pessoa da Colômbia que vai para o país vai escutar essa palavra e vai pensar outra coisa. Você já esclarece que não é disso que eu estou falando, ok? Tipo, é outra coisa. Significa outra coisa. Então, no caso da pressa, não é que eu estou apressado, ok? É que tem muito carro, muito engarrafamento. Ah, ok. Ah, entendi. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Já sabe, se tem algum amigo ou amiga aprendendo português, recomenda esses vídeos, ok? Tem muito conteúdo aí para vocês. Manda um grande abraço e até a próxima. Fui!